Era nessa casa que estavam escondidos mais de um milhão de reais em drogas. Eu quero todo o pó. Quantos quilos tem? Não sei. A mulher resiste em mostrar todo o estoque de entorpecentes. Me dá o resto. Não, não, me dá o resto que eu sei. A gente sabe de tudo, tá? A mulher que tem 47 anos e as duas filhas gêmeas de 24 foram presas em flagrante. Aqui, em Tramandaí. As três foram alvo de uma investigação da polícia que descobriu o esquema que abastecia o tráfico de drogas de toda a região. Farta quantidade de drogas, né? 11 quilos de cocaína, 11 quilos de crack, cerca de mil comprimidos de êxtase. Temos desconfiança que dois desses quilos de cocaína são pasta base, né? As presas não tinham passagens pela polícia e moravam em um ponto estratégico. Por esse motivo foram escolhidas. Numa tentativa de não chamar a atenção. No nosso linguajar seria o mocó das drogas, né? Elas não vendiam para usuários. No entanto, elas armazenavam para os traficantes que vendem para usuários depois irem lá e buscar essas drogas. Elas alegavam que tinham uma espécie de um pagamento mensal, bem como pagamento também em maconha, que são usuários de maconha. Então, elas estavam nessa vida aí há seis meses. A mãe e as filhas foram encaminhadas ao sistema prisional. O inquérito deve ser concluído em até 30 dias. A gente já fez uma apreensão similar a essa três meses atrás. E agora fizemos mais uma, né? Só que três meses atrás no verão é mais fácil. No inverno é mais difícil ainda, né? Então, em três meses a gente aprendeu mais de 25 quilos de cocaína.